Joga no meio Joga no meio Joga no meio Joga Eu vou jogar um, eu vou jogar dois Aí eu fumei Vai lá Mais um, vai fumei O outro já tem muito legado na frente Beleza? Vai, vai, vai Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Eita, que coisa boa Quem gosta da Bahia Dá um gritão, ae Outra por cima Abalui 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 A galera aí Bota no Dois Tá vendo? Dois 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 Ae Beleza? E agora é o seguinte ó Quem gosta da Bahia Brita Eita Pra cima Frank Rodrigues Vai lá comigo a senhora Simbora Tchau Eu vou beber Tchau 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 Tchau